Rafa, como vocês têm praticamente todos os modais de transporte cadastrados, só não tem barquinho, só não tem ainda melhor barco, melhor bote para levar mercadorias, embora a gente já venha acompanhando uma movimentação, parte da via varejo, por exemplo, eles já fazem modais próprios com transporte marítimo para chegar em regiões, tem transportadoras que dizem que é mais fácil você chegar de barco, realmente, não estou menosprezando, se chegar de barco de São Paulo para algumas regiões ali no Nordeste, é mais fácil você ir para o porto mais próximo, você ganha tempo, velocidade, até pela condição das estradas e tudo mais, então a gente já tem visto o movimento nesse sentido, mas ainda não tem melhor barco ali, ainda não nesse sentido, mas um ponto que a gente tem visto, o Mercado Livre fazendo um movimento com a aviação, quatro aviões trabalhando no sentido dele, vocês já fazem um movimento com a Latam Cargo, que acredito que é um grande parceiro, e um dia no Marketplace Conference... E com a Azul também. Com a Azul, e no Marketplace Conference me marcou muito quando um cara pegou, que é aluno nosso e cliente de vocês, isso é muito comum, a gente tem parceria há muito tempo, e aí ele pegou e falou assim, cara, estou aqui para elogiar o serviço da Latam, ele falou, como eu trabalho com produtos que são de urgência e são produtos mais delicados para serem transportados, ele falou, o melhor serviço que eu encontrei é o da Latam para a minha carga específica. Qual que tem sido, na tua visão, o papel do frete aéreo dentro da logística do e-commerce? É, até analisando os dados, assim, dessa última Black Friday, vendo que os Correios é nosso principal, o serviço... Escolha, né? O CEDEX, olha uma informação interessante, não estou dizendo que é em todo ano, foi em todo ano de 2020, mas nesse período de Black Friday, o CEDEX foi o serviço mais utilizado dos Correios, não foi o PAC. Então, talvez, de comportamento do consumidor, nesse momento, a simulação compensou, ou a pessoa tinha pressa para receber, mas a gente observa que os Correios ainda tem a questão terrestre, então é bastante utilizado na nossa plataforma, e aí até uma coisa que é legal de atrasar essa informação, e não sei se tu deve saber que o Correios, ele só funciona terrestre, né? Ou tem alguma coisa... Ele faz aéreo para regiões mais distantes, por exemplo, você comprar um CEDEX São Paulo-Manaus, ele vai de aéreo, né? Tanto que tem algumas restrições, regiões muito distantes, que o frete é até muito caro, né? Se você pegar um CEDEX São Paulo-Manaus, você está falando de um CEDEX de R$400,00 ali, que o CEDEX não é barato, mas aí ele faz aéreo, mas a grande parte da carga é rodoviário, né? Sim, sim, então está fazendo sentido aí o que eu estou comentando. Então, a gente observa isso, e até ali a Arte na Nuvem comentou que tem transportadora mais rápida que o CEDEX, inclusive tem serviços aéreos que são mais rápidos e são mais em conta que muita simulação de CEDEX. Que legal. Inclusive a Azul Cargo Express, se você chegar na nossa calculadora, melhor envio.com e fazer uma cotação, a Azul, ela chegou no e-commerce para fazer barulho, assim, sabe? Ainda está em crescimento, né? Mas essa questão, eles trouxeram simulações, para tabelas, bem boas, assim, sabe? De envio rápido, tem um serviço o próximo dia, então, de trazer ali, né? Essa questão, esse envio, enfim, de levar mais rápido para a pessoa. Então, eles também estão em crescimento ainda nessa área de e-commerce, né? Mas eles chegaram para competir com algumas empresas aéreas, né? E também nessa questão de velocidade da entrega expressa, né? E a gente vende muito a entrega expressa, agora no fim do ano, por exemplo, porque, como são datas muito próximas, Black Friday e Natal, e aí as pessoas deixam para comprar, porque a Black Friday não tem data, tu compra, tu pode receber em qualquer momento, né? Mas o Natal não, sempre tem aquela expectativa de entregar o presente no dia 24 e tal. A gente divulga bastante a entrega expressa no fim do ano, justamente por conta disso, né? Desse impacto aí que pode ter na hora do presente e tal. Ainda mais que a gente está num Natal diferente também, né? A gente não sabe muito o que esperar, né? Se as pessoas vão colocar o endereço de destino já para presentear, né? Ou se a pessoa quer entregar ali de alguma maneira. Enfim, então a gente observa assim que o terrestre ainda é bastante utilizado, não tem números mais específicos assim, mas as aéreas ainda não tem muita aderência na plataforma, tem números satisfatórios, mas não tanto quanto é correios já de log que fazem grande parte do serviço terrestre, né? Música 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 Música